Galera, o filme dos Cavaleiros do Zodíaco chegou aos cinemas e agora em live action. O filme será o início de uma franquia de seis filmes. Então, já está tudo ok? Para continuar, tá tudo certinho? Hum... Vamos analisar isso agora aí. Vem comigo! Fala, meus cinemanecos. Joãozinho Mesquita na área e, cara, quando anunciaram logo que teria uma sequência e que seria um total de seis filmes, eu já pensei, então os caras estão se garantindo. Já fiquei mais tranquilo e, ao mesmo tempo, um pouco desconfiado. Mas, eu disse para mim mesmo, deve ser algo tipo aqueles filmes lá do Samurai X. Fui ver informações e vi que o filme tinha uma hora e cinquenta e dois minutos. Eu achei pouco. É verdade. Eu não consigo mais ver um filme com menos de duas horas. Mas, achei que é besteira. A classificação indicativa dele era para maiores de doze anos. Então, aí eu já pensei. Acho que é tranquilo, porque eles estão pensando em atrair um público mais jovem e crianças também. Afinal, os Cavaleiros abrangem tudo isso. O segundo ponto é que esse filme está com uma repercussão negativa lá no portal IMDB, pois lá a nota está de 4,9. Está abaixo da média de avaliação de séries e filmes. Então, já fiquei um pouco mais desconfiado. Depois, eu chego no cinema e tem pouca procura pelo filme, e a sala estava quase vazia. Aí, eu já imaginei que estava dando ruim. O terceiro ponto é que alguns atores não estiveram tão bem assim na participação desse filme, não. Como a mãe e o pai da Saori. Um ator e uma atriz que são tão conhecidos como o CM Bean e a Frank Jensen. Foram papéis que pegaram um certo tempo de tela, mas que muito pouco produtivo foi. Porque muito mal aproveitado, como se faltasse algo mais importante. Ela fazia uma vilã que parecia que não tinha nem pé nem cabeça. As motivações eram um pouco fracas. Não sei, não me convenceu. O quarto ponto é que vocês podem até gostar um pouco do traje, das armaduras, mas para mim, desde os trailers, eu não gostei. Temos que ser sinceros, pois aquilo ficou parecendo mais guerreiros medievais do que cavaleiros do Zodíaco. Acho que quiseram inovar para parecer, sei lá, algo mais realista ou coisa assim. Mas que, para mim, deu ruim essa adaptação aí, porque acredito que quanto mais fiel a obra original, melhor, né galera? É isso que o funk é, é só isso. O quinto ponto é que eu achei que a Saori, ela é muito cabulosa, cara. Como se fosse uma menina rica, mimadinha, aquela filhinha do papai chata. Toda metida rebelde e que depois queria ser meio que moralista. Daí em seguida já sabia de tudo e virou uma metidona, que é uma deusa superior e tal. Sei lá, foi uma coisa meio fora ali de conexão. E por falar em conexão, a conexão dela com o Seiya era zero. Então, quando eles se uniam, eu achei que aquilo ali foi algo meio forçado. Não parecia ser algo natural. O sexto ponto é que o Seiya era um cara até carismático e legal. Eu achei que o ator foi bem escolhido. Foi um ponto positivo para o filme. Mas eu assisti dublado e não vi em momento algum ele chamar o nome dos golpes, tá ligado? Ou os outros atores também que interpretavam algum cavaleiro. Então, qual fã não quer ver ele dizer ali o meteoro de Pegasus? Pô, velho. Falharam aí também nessa situação. Você pode gostar das coreografias de luta. Eu acho que ali foram muito boas. O estilo da luta. Enfim, eu achei que foram muito bons. Golpes muito rápidos. Ali, troca de socos e tal. Ficou bacana. Mas aquelas lutas de dancinha. Vamos ser honestos, né, velho? Luta de dancinha foi de lascar. Eu só me lembrava daquele meme que mostra um cachorro dizendo Não é possível. Foi só o que me via a cabeça naquele momento. O sétimo ponto é que o CGI não foi grande coisa, assim, em relação ao cosmo ali dos lutadores, né, dos cavaleiros. Mas, enfim. Em alguns pontos, o CGI foi bom. Tipo, os cenários, alguns lugares que a gente sabe que não são verdadeiros, mas que ficaram muito bem feitos. Mas, em relação ao cosmo ali, a parte importante da luta não foi lá grande coisa, não. Falando nisso, acho que o ponto positivo foi a marinha. Que, por incrível que pareça, em muitos pontos ela ficou bem parecida. Muito bem bolada. Porque não inventaram muita coisa, não. Só fizeram o que o fã quer ver. Que é aquilo ali, cara. O Icky, por exemplo. Ele ficou legal, por um lado. Mas, com o desenvolvimento do personagem, ele ficou muito raso. Ficou fraco ali, em relação às motivações dele. Enfim. Isso aí é um ponto que ficou fraco. Assim como a história do filme. E também é uma história bem rasa, assim. Não tem lá grande trama, não. Eu achava que não deveria inventar moda. E a história ficar diferente, porque quer criar algo original. Não, cara. Só precisava mostrar o que já existe. A história dos cavaleiros já são incríveis. Ela é muito rica. Não precisava inventar roda, não, cara. Eu acho que, se você for pra assistir esse filme. E passar o tempo ali, sem se preocupar. Com comparação com animação. E for só pra se divertir. Daí pode dar tranquilo. Pode dar bom pra você. Ou assistir qualquer filme ali que você quer ver. Com um pouco de ação e aventura. Se você for esperando fidelidade aos animes. E querendo algo retratando com referências e tal. Então, meu filho. Desista, porque você vai se arrepender. Mas e aí, você assistiu os Cavaleiros do Esodíaco Sent Seiya? O começo? Diz aí se você gostou ou não. O que é que você acha? Vai ter realmente essa continuação com mais 5 filmes ainda? Diz aí. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. E se você quer nos ajudar, já faz o pacote C. Curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus!